Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri as fotos de cegãs, que ficavam em locais, onde eu morava. E os meus pais colocaram na salo, jajos, açúcar. Interessante uma observação que eu fiz em infância, na verdade, foi que essas fotos eram úteis e desigualizantes para o sentido. Mas, porém, eram feitas prontâneas pinturas, que vendiam na рынca, provavelmente, anilino, que se misturam. Mas, elas são muito claras, muito interessantes. Realmente, os detalhes desenvolveram sua propriedade. Compostas foram resolvidas completamente. Há algumas personagens, normalmente eram ou cristãs, ou cães com cães com cães, na fonte de uma espécie de pequena cidade, perto de um coletivo, com uma espécie de barriga. Eu me lembro muito do dia, foi a zima, e foi um presente. Ele foi de uma bolsa de guáchoas, e eu me lembro o aroma. O aroma permaneceu durante o dia, e agora as cores parecem diferente. É a primeira cores que não me lembraram tanto com a cor, mas com o aroma. E a propriedade do material para mim, ela me levou um desvizinho. Eu me lembro que eu sou responsável pelo que eu vou apresentar na bolsa, como eu me lembro com as cores. Como eu me lembro com as cores. 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 Eu me lembro com as cores que poderiam me influenciar. Eu fiz essas experiências sobre isso. Eu encontrei a reprodução em branco, e tentou-me compreender a composição em color. Como eu me lembro, como ela deve ser? Coas cores devem estar? E qual a gama deve ser? Quando eu terminou, eu procurava essa reprodução em cor, e praticamente em todos os casos, isso foi um encontro. Eu percebi que a gravação é o primeiro tempo. A única pessoa que eu aprendi com a reprodução, foi o mexicano Siqueiros. É muito bom no âmbro, no âmbro do que ocorre. No âmbro do social, no âmbro da família, no âmbro da trabalho. O começo da composição é a entrada para o âmbro, e a entrada para o conceito de qualquer tipo de coisas. Esses pessoas, sem dúvida, não acredito em que eu estou observando por eles, e encontro as necessárias, as características das pessoas. Eu percebo e percebo isso depois em trabalho. Um homem, às vezes, muito lento смотрится ao lado de uma árvore. Ele não percebe que no fogo, ele se torna mais marina. E isso é muito interessante. Uma pessoa que não percebe que, se sentindo, ela se torna e a sua espina, e isso também é maravilhoso. Eu amo muito os homens, mas não no sentido, em que algumas pessoas gostam de eles como um decorativo. Eu amo os homens observar. Eu observo em eles certos que não existem em pessoas. Eu amo os homens. Eu amo os homens. Eu amo os homens. Eu amo os homens. É muito mais importante. Então, eu amo os homens. Eu amo o dor. E eu amoi o tempo. E eu amo os homens. E eu amo os homens, a pessoa se torna mais forte, ele sente os seus poderes, que lhe empolgam para o descanso da doença. Porém, eu me preocupo... Eu me preocupo de ficar no mesmo nível, no qual eu estou agora. Eu quero que isso não fosse uma pedaça, na qual eu vou fazer tudo o que está acontecendo, e as pedas, obviamente, vão ir para cima e para cima. Eu quero que eu vá para cima. Eu quero que isso não fosse uma pedaça, que eu vou fazer tudo o que está acontecendo. Eu quero que isso não fosse uma pedaça, eu quero que isso não fosse uma pedaça. A CIDADE NO BRASIL